Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão Mario aqui rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês a continuação da saga da venda da vila do canal Arte e Produção Cara, vocês sabem muito bem que eu já tô trazendo essa saga aí, hoje eu vou trazer pra vocês partes 19, 20 e 21 Então faz o seguinte, se você não acompanhou as outras partes, termina esse vídeo aqui, já tá aqui, termina Depois do finalzinho desse vídeo, vai tá a playlist só de vídeos que eu trouxe do Arte e Produção E por enquanto eu só trouxe essa saga, então vai lá, tá desde a primeira parte até a 21 aqui, né? 19, 21, então você consegue assistir tudo com a gente, belezinha? Se não é inscrito do canal, já dá essa força, se inscreve, comenta quais próximos vídeos vocês querem ver aqui E principalmente, like, deixa o like pra dar aquela fortalecida Tranquilo rapaziada, então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Pronto, restou com a chave do carro Pinguço Isso aí não fui nada Pinguço Traidor da pátria Começou a treta, começou a treta Que merda lua derrubou o Bolsonaro? Que merda lua derrubou o Bolsonaro? Que merda lua derrubou o Bolsonaro? O Ronaldinho Gaúcho Não estou acreditando Nada ver do nada 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 O Lula com o seu letrão na mão. Olha o Valdomiro, caído lá. Meu Deus, cara. O que é isso? Toda vez é isso. O que você está vendo, Chiquinho? Você está parecendo uma larga tija com caimbra. Se uma droga, vamos até o restaurante da dona Floresta. Caraca, quem será que vai comprar essa vila? Vamos para o restaurante? Vamos pegar a chave do carro com o professor Girafales. Sim, mas vamos logo para comprar essa vila ainda hoje. Cadê? O que vocês estão fazendo aí parados com essa cara de idiotas? O Ronaldinho está aqui na vida chiquinha. O Ronaldinho Gaúcho. Eu sou apaixonada por ele. O Ronaldinho está vindo aqui. Eu quero ver o Ronaldinho Gaúcho. o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. O Bolsonaro vai pegar a Ferrari do Lula. Ah, já acabou, cara Mas relaxa, rapaziada, eu vou trazer as próximas partes Agora eu vou trazer a parte 20, fica tranquilo Que eu vou deixar só o like Parte 20, rapaziada Ah, Ranaldinho Você não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Oxi Tá maluco Não liga pra ele, Ronaldinho O que você achou de a gente brincar de bola no patio da vila? Sim, até que é uma boa ideia Cadê a bola? Aqui está a bola Que é isso, cara? Mas não afastava do Ronaldinho, não O Bolsonaro está vindo Agora vamos todos no restaurante Você me machucou, Ronaldinho Chiquinha, me desculpe Eu não fiz por maldade Foi sem querer querendo Ronaldinho, o que aconteceu com a sua voz? Não é essa diferente A minha voz ficou assim Porque eu tomei muita cachaça ontem Sua voz está muito esquisita, Ronaldinho Você está precisando de tomar um xarope Na minha casa tem xarope? Vamos lá buscar pra você tomar Sim, Chiquinha Vamos lá na sua casa buscar esse xarope Tá bom Vem comigo, Ronaldinho O que vocês acham de a gente ir até o restaurante? Meu Deus, agora ficaram amigos E assim seremos felizes para ser... Agora ficaram... Meu Deus Exatamente isso que eu ia dizer Vamos todos no restaurante Agora vão virar melhores amigos E vão tentar lá comprar a vila Bolsonaro Vamos no restaurante agora Decidir quem vai comprar a vila Então vamos agora Não demore Vamos com essa Brasília malhera Bolsonaro Antes de a gente ir para o restaurante Vou chamar o seu Madruga Para ir com a gente Mas por que você quer chamar o seu Madruga? Porque o seu Madruga É o único que sabe onde fica o restaurante Meu Deus Então vale a chamar o seu Madruga Estou com pressa O restaurante da Dona Florinda E o professor Girafalho não sabe onde fica Ixi Ixi, a Dona Florinda está dando o chapéu nele então, hein Ixi, será que vocês me entendem? Eu quero comprar essa vila ainda hoje, Mício Vamos para o restaurante agora, seu Madruga Vou chamar o Ronaldinho para ir no restaurante também Você é um pé de cana esse que você é O que é isso? Ah, mano, casamento seu Madruga Eu vou trazer esses vídeos tudo aqui, rapaziada Eu vou tentar Só que o que acontece? Eu quero acabar essa saga Da vida da da vida, tá? Então eu vou trazer a parte 21, relaxa A parte 21 aí, ó É um pé de cana esse que é Valdemiro Valdemiro Que isso, cara? Caraca O Jota flexível Filulou, filulou, filulou Filulou, filulou Filulou, filulou Filulou, filulou Ai, minha cabeça dói Minha cabeça dói Minha cabeça dói Vou chamar o Ronaldinho para ir no restaurante com a gente Vou chamar o seu Madruga para a gente ir no restaurante Vamos brindar de bola no Naldirinho. É, para todas as mulheres. Toda vez é isso. Ai. Olha o pãozinho. Vamos ver quem vai comprar a vila. Posso chamar o Ronaldinho para ir com a gente? Pode sim, seu madruga. Bora, Ronaldinho. Vamos com a gente. Vai ser emocionante o Ronaldinho ir com a gente. Primeiro vamos até o restaurante. Depois vamos para uma balada curtir. Demoro sua madruga. Vamos para a balada pegar umas minas. Então vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos logo, Ronaldinho. Não demore. Não vai caber todo mundo aí. Bolsonaro, vamos todos para o restaurante agora. Não vai caber, rapaziada. Não vai caber todo mundo dentro do carro. Mas só vai quatro pessoas dentro do carro, Bolsonaro. Se esse pingulso for junto com a gente, eu não vou. Ah, rapaziada, acabou. Faz o seguinte, rapaziada. Você deixou o like, ó. E agora a parte 2, eu vou trazer o próximo vídeo que eu fizer. Vou trazer a 22, 23 e a parte 24. Então faz o seguinte. Eu quero que vocês comentem aqui. Eu preciso do comentário de vocês e do like de vocês. Cara, dá essa moral para a gente. Quando vocês comentam bastante, o vídeo, ele divulga para mais pessoas. Cara, isso ajuda demais. E se caso você não for inscrito no canal, se inscreve, rapaziada. Isso ajuda muito. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Forte abraço. Valeu e falou.